O programa Saber Direito desta semana é com o professor Márcio Moraes e o curso é sobre direito urbanístico. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito do TV Justiça. Meu nome é Márcio Moraes, sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da OAB, especialista em direito urbanístico. E ao longo desta semana nós estamos tratando o tema de direito urbanístico. Na primeira aula nós falamos sobre o Estatuto da Cidade e o direito urbanístico, traçamos um pouco o que vem a ser o Estatuto da Cidade, alguns dos seus instrumentos, falamos um pouco sobre o plano diretor e a competência do município para poder tratar e ordenar o seu território. Na segunda aula nós tratamos sobre a sustentabilidade urbana, o que vem a ser a sustentabilidade urbana, como é feito o desenvolvimento sustentável, o que o município deve regrar para garantir o não esgotamento de alguns recursos naturais, o que os empreendedores devem atender, o que é o licenciamento ambiental, como que ele ocorre, a diferença entre licença ambiental e licença urbanística. Esses foram alguns dos tópicos que nós tratamos ao longo dessas duas aulas. Nessa terceira aula nós vamos falar sobre política urbana. Como que ocorre a política urbana no Brasil? Ao decorrer dela nós vamos tratar alguns dos instrumentos de política urbana, como que é a visão da política urbana hoje no país, enfim, como que os municípios, como que o Brasil se organiza para poder tratar da questão urbana. Como nós já falamos na primeira aula, o urbanismo, o direito urbanístico trata do urbanismo. E o direito urbanístico tem que ser tratado como ciência, como direito positivo e como arte. Como direito positivo porque ele tem uma série de normas que tratam a questão do urbanismo. E como ciência porque ele tem que abranger várias matérias de conhecimento externos ao direito, como arquitetura, como engenharia, etc., para poder traçar o pleno desenvolvimento da cidade. E como arte, porque a cidade tem que ser desenhada de forma a ser funcional, a ser boa, prática, útil e saudável para a população. Então nós vemos que não basta só o embelezamento da cidade. O que nós buscamos na cidade hoje não são só prédios bonitos, esculturas bonitas, praças bonitas. O que nós precisamos é que o urbanismo hoje seja funcional, seja pleno. Que ele promova o desenvolvimento da cidade. A beleza é necessária, ela é essencial e ela é boa. Só que para a cidade ser justa e perfeita, ela deve ser funcional. Ela tem que permitir o pleno desenvolvimento das atividades urbanísticas. E é nesse ponto que entra a política urbana do país. Como tratar disso? Vemos então que a política urbana deve sempre ter como foco o pleno desenvolvimento das funções urbanísticas da cidade. O pleno desenvolvimento das atividades urbanísticas da cidade. O pleno desenvolvimento então dá característica do cidadão de poder morar, trabalhar e se divertir na cidade de modo sustentável. Garantindo, como nós dissemos na aula passada, a plena sustentabilidade da cidade. Que ela ocorra através do seu desenvolvimento sustentável. Para isso, como nós já adiantamos um pouco na primeira aula, o Estatuto da Cidade traz alguns instrumentos, alguns instrumentos necessários e que dão poder ao município de promover o seu desenvolvimento sem afetar os bens naturais e artificiais para as gerações presentes e futuras. Sem esse desgaste. Então, a política urbana deve focar nisso. Como desenvolver a cidade de forma sustentável. Nós já dissemos alguns dos instrumentos. Nós temos a edificação compulsória, o IPTU progressivo, a autorgonerosa do direito de construir, a desapropriação urbanística. Mas, desses mecanismos que são utilizados pelo poder público para gerir a sua função urbana, para poder promover a mais plena função urbana do país, um instrumento, nós entendemos, que é de primordial importância porque ele é uma inovação do Estatuto da Cidade. Trata-se da Operação Urbana Consorciada. A Operação Urbana Consorciada é uma novidade na legislação urbanística geral do país e trata de uma verdadeira revolução que é dada ao município promover em determinada região da sua cidade. A Operação Urbana Consorciada é uma cooperação entre poder público e iniciativa privada para promover uma revalorização ambiental, uma requalificação urbanística em determinada região da cidade e, mediante capital privado, uma contrapartida privada, e, em compensação, o poder privado vai poder também verticalizar, vai poder construir, vai poder se empreender naquela região mediante um título que a prefeitura vai emitir chamado CEPAC. Bom, traçando mais a mil de o que vem a ser a Operação Urbana. A Operação Urbana, como disse, ela é um planejamento que o município faz. Ele seleciona determinada região da sua cidade e fala, aqui está precisando de uma requalificação ambiental. Aqui tem uma área de degradação muito forte, é um grande bosque, é um jardim botânico, é a maior praça linear que nós temos. Ou seja, precisa de um cuidado, está muito devastado, cheio de lixo, muitas invasões, população morando lá de forma irregular, ou seja, precisa de uma nova roupagem àquela região do município. Então, ele apresenta um projeto de intervenções e de requalificação. Neste momento, ele promove a elaboração de uma lei falando que ele quer fazer aquelas intervenções. E ele convida a iniciativa privada a poder participar desse empreendimento, desse empreendimento público. Na medida que vai ser construído, na medida que vai ser necessário um recurso X, 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais para poder fazer aquelas obras, o município promove a divisão de risco dessa obra. Ele convida a iniciativa privada a comprar títulos desta operação, o que eu disse, os CEPACs, que significa Certificado de Potencial Adicional de Construção. No perímetro da operação urbana, só vão poder construir nessa região os possuidores da CEPAC. Só irão poder empreender na região, beneficiada pela requalificação urbana, aquelas pessoas que adquirirem a CEPAC. O município, então, com a quantidade de CEPACs que ele vai adquirir, que seja suficiente para poder cobrir as obras propostas, vai colocar em um mercado aberto, um mercado de Bolsa de Valores, a venda desse CEPAC. Como vai funcionar, então? A iniciativa privada, os interessados, usuários permanentes, vão, através da Bolsa de Valores ou de Balcão Organizado, comprar esses títulos de CEPAC. Através da arrecadação desse título de CEPAC feito pela Bolsa, o município assume a arrecadação, garante a arrecadação daquele empreendimento. E com esse valor, ele consegue, então, implementar esse empreendimento. Ele consegue, então, executar aquela requalificação. Com base nesse dinheiro, ele vai poder promover as desapropriações necessárias, a requalificação viária necessária, a requalificação ambiental dos lagos e reflorestamentos, poder promover a criação de habitações de interesse social, enfim. Com base no dinheiro privado, oriundo das vendas do título de CEPAC, o município arrecada dinheiro e ele consegue empreender. Mas e a iniciativa privada? O que vai fazer com esse título de CEPAC? Com o título de CEPAC, ele vai substituir, a bem da verdade, ele vai substituir completamente a autórgona erosa do direito de construir, que é um dos instrumentos da política urbana. Através da autórgona erosa, consegue-se comprar o chamado solo criado. A respeito do solo criado, nós vamos tratar em aula futura. Mas, a fim de explicação de operação urbana, solo criado é o solo que você adquire acima do gabarito da cidade. Ou seja, para poder você fazer o prédio, no prédio que você mora, o empreendedor teve que comprar solo criado, e ele comprou através da autórgona do direito de construir, a autórgona erosa do direito de construir, ou algumas vezes em transferência do direito de construir. Essas especificidades ficam para depois. O que importa é que a CEPAC irá substituir esses títulos. A CEPAC irá ser o único instrumento dentro do perímetro da operação com o poder de poder realizar a aquisição do solo criado. Ou seja, para empreender eu preciso de 5 mil metros. Os 5 mil metros deverão ser convertidos em CEPAC. E só tem CEPAC quem comprou a CEPAC. A CEPAC inicialmente é vendida pelo poder público na Bolsa de Valores, ou nos balcões organizados. Depois disso, aquele que adquire a CEPAC pode vender no mercado secundário. Então, a população tem duas chances de poder comprar o CEPAC. Seja diretamente do poder público, através das Bolsas de Valores, ou através do mercado secundário, adquirir de quem já adquiriu o CEPAC. Uma vez adquirida, o empreendedor deverá propor ao município, com base na lei da CEPAC, não precisa observar necessariamente o plano diretor, porque a lei da operação urbana já vai tratar os requisitos específicos, ele cria uma condição específica para aquela região de habitabilidade, ele cria como se ele criasse, entre aspas, um novo zoneamento para aquela cidade, para aquela região. Naquela região vai poder fazer tudo aquilo que a lei da operação urbana está lhe permitindo. Então, com base nessa lei, utilizando-se os parâmetros urbanísticos ambientais dessa lei, o empreendedor vai pedir para poder verticalizar. Estou dando um exemplo da verticalização. Uma vez proposto isso, ele vai ter que comprar o solo criado, e ele só vai poder comprar o solo criado através da CEPAC. Qual é a vantagem disso? A vantagem para o poder público disso é que ele divide o risco da operação. Ele divide o risco da operação no sentido de que ele vai utilizar o dinheiro privado para poder fazer as obras públicas. Ah, mas e se o leilão, se a área escolhida não for um sucesso, não tiveram atrativo, se a iniciativa privada não quiser empreender nesse lugar? Se ele não quiser empreender nesse lugar, a operação irá fracassar, mas o custo da operação também, o risco dela foi dividido. Porque o custo para a administração em organizar a operação é infinitamente menor do que as atribuições em si, do que as intervenções em si. Então, esse risco da operação fica dividido. A vantagem, então, para a administração é utilizar de capital privado para poder fazer as obras públicas. E qual a vantagem para a iniciativa privada? Que somente os adquirentes da CEPAC irão poder se, entre aspas, beneficiar de forma empreendedora naquela região. Então, fica bom para os dois lados. A administração pública obtém dinheiro para poder fazer uma requalificação ambiental e para a iniciativa privada é bom, porque é ela que vai poder empreender ali. E aí você me pergunta, mas e a cidade? Porque o que importa é a cidade. O que importa não é um ou outro empreendedor que está querendo empreender ali, nem ao menos o poder público que para fazer uma obra está pedindo dinheiro privado. Não. A cidade também se reestrutura. Temos algumas situações que nós podemos dar como exemplo prático. No Rio de Janeiro está ocorrendo a Operação Porto Maravilha, Operação Urbana Porto Maravilha, que tem por objetivo a requalificação toda do porto do centro da cidade. Com o dinheiro da Operação Urbana Consorciada, isso vai ser possível sem gasto público, ou significativo gasto público. Quem que ganha nisso? É indubitável que a cidade também ganha. Ela vai ter uma qualidade de água mais limpa, o odor da região fica melhor, a valorização da cidade fica melhor, ela ganha um novo cartão postal. A população que está ali em situação de risco passa a ganhar uma habitação digna, porque a pessoa que for direcionada ali tem que ser relocada, preferencialmente dentro do perímetro da operação, em uma habitação digna, ou seja, não só o empreendedor ganha, não só a administração ganha em não gastar, mas a própria cidade inteira ganha com os benefícios da Operação Urbana. Então, em resumo, na Operação Urbana há uma divisão de risco das obras que serão necessárias, e com esse dinheiro a administração pública poderá executar uma grande intervenção, uma macro intervenção na sua cidade. E ela vai poder requalificar urbanística e ambientalmente aquela região, dando garantias de que esse dinheiro não vai ser aplicado fora da Operação Urbana. Mas como que pode garantir isso? Pode-se garantir isso porque a lei da Operação Urbana exige que toda a arrecadação seja feita ali, e ela tenha fiscalização, além de instituições bancárias, de toda a população. Então, esse é um dos grandes mecanismos de instrumentos da política urbana do Brasil. Vamos à nossa primeira pergunta. Qual o papel dos entes federados na política urbana? O papel dos entes federados na política urbana é geral. Como nós dissemos, as três esferas de governo devem se atentar para a política urbana. O governo federal devem se atentar para a situação que está ocorrendo no município. O Estado deve olhar para as situações que estão ocorrendo nos seus municípios. E o município deve se atentar àquilo que ocorre no seu espaço local. Tanto assim é que, em 2012, o governo federal lançou a política nacional de mobilidade urbana. Isso é um exemplo de como os entes federados, no caso a União, está traçando e preocupando-se com a questão urbana. A mobilidade urbana afeta primeiro nas cidades. Com esse projeto de lei, visa obrigar aos municípios a regulamentação, criar o seu plano diretor de mobilidade urbana, criar os sistemas de mobilidade urbana para a sua cidade. Mobilidade urbana é essa entendida nas suas mais variadas formas, seja no transporte privado, no transporte público, no transporte de massa, no transporte de ciclovias, em todas as suas figuras. Trazendo a obrigação do município de implementar esse plano diretor. O Estado também tem a obrigação de analisar, criar o plano diretor das metrópoles, o plano diretor metropolitano, de modo a analisar na sua gestão aquilo que é melhor para o urbanismo, aquilo que é melhor para o Estado. E o município, de igual forma, atender e criar o plano diretor e atender as demandas que lhe surgem, praticando os atos necessários para que se tenha um desenvolvimento sustentável. Isso nos leva a perguntas sobre a questão dos entes federados, sobre qual é a competência do município. O que o município pode fazer? Quais são as limitações que o município tem? De onde que o município tira fundamento para poder criar direitos e obrigações para os seus munícipes? Isso está na Constituição Federal, no artigo 30, que trata, que compete ao município legislar sobre tudo aquilo que seja de interesse local. Então, o município compete tratar de interesse local. Tudo aquilo que ele verifica que é necessário para a sua cidade poder desenvolver ou que seja necessário evitar para que o desenvolvimento sustentável ocorra, ele vai poder legislar nos limites já traçados pela Constituição, obviamente respeitando as competências privativas e exclusivas dos demais entes federados, mas, a par disso, ele tem toda a liberdade para poder traçar a política urbana do seu município. Ao município compete, portanto, tratar do uso e ocupação do solo de forma plena, como que vai ser, serão as formas de parcelamento do solo dentro de seus limites, como que vão ocorrer os critérios de postura e de construção, vai delimitar o seu código de edificações, ele vai criar, pode criar o seu código do meio ambiente para traçar a regulamentação ambiental que deve ser observada em seu território, enfim, podemos generalizar falando que a competência do município em matéria de política urbana é quase plena. Ele deve basicamente observar as competências exclusivas e privativas da União e do Estado. Afora isso, ele tem uma liberdade muito grande para poder tratar dos assuntos do seu interesse local, conforme ele propõe à Constituição Federal. Mais uma vez que eu regulamentei, uma vez regulamentado oquilo que pode e aquilo que não pode no município, nós temos a seguinte pergunta. E aí, o município vai fiscalizar, ele tem poder de fiscalizar, como que fica a questão do poder de polícia para o município? O poder de polícia, como todos nós sabemos, ele é um poder dado à administração pública de poder averiguar o cumprimento de suas disposições. E com o município não é diferente. Nós temos que o município, ele tem uma prerrogativa plena de poder analisar, exigir, fazer cumprir e verificar o cumprimento de suas disposições. Ele pode, ao permitir que um bar se instale em determinado bairro da cidade, se ele está ocupando a calçada, se ele não está, se ele tem cobertura, se ele não tem, se ele está tendo licençamentos necessários para empreender, enfim, se ele está fazendo a carga e descarga correta, enfim, analisando se ele está cumprindo as determinações exigidas. Ele vai analisar se tudo aquilo que o município lhe exige está sendo cumprido. E, se não estiver cumprindo, se não estiver cumprindo, o município tem que se municiar de instrumentos para combater isso. Ele vai poder aplicar multa, embargar o estabelecimento, desapropriar áreas que não estão cumprindo a sua função social. Ou seja, no seu arcabouço legal, ele vai tratar de várias situações e de várias consequências pelo não cumprimento. No Código de Postura, nós vemos isso muito. Nos códigos de edificações, edificou de forma equivocada, o município tem o poder de embargar e, inclusive, mediante procedimento administrativo, ordenar a demolição daquela construção feita irregularmente. Se um parcelamento de solo, um loteamento, é implementado sem observar as suas disposições, as disposições da política urbana tratam para o loteamento, De igual forma, o município poderá vedar aquele parcelamento, aquele loteamento, impedindo a comercialização, enfim, paralisando tudo o que for de forma irregular. Normalmente, principalmente nas cidades que têm um grande fluxo de turistas, nós vemos aqui a questão da legislação para bares e restaurantes. Toda legislação, todo empreendimento que não cumpre essas determinações, acaba por sofrer graves sanções. Sempre que tem muito turista, tem muitos bares. Muitos bares devem observar toda a legislação. Não observou, o poder de polícia pode vir e paralisar aquela atividade ou trazer sanções mais graves para o seu empreendedor. Mas o poder de polícia do município é pleno? Não, não é. O poder de polícia do município tem alguns limites. Os limites que são dos atos de reserva de judiciário. Algumas atitudes o município pode fazer. Ele pode lacrar o estabelecimento, por exemplo. Ele pode autuar o estabelecimento, por exemplo. Mas, uma vez decretada a desapropriação, se houver resistência do proprietário em sair, o município pode, por força própria, passar uma patrola, pode passar, demolir, por força própria, aquele empreendimento, aquele estabelecimento? Obviamente que não. Para isso, nós vamos precisar do judiciário. O município declara aquela área desapropriada, ele declara a necessidade pública daquela área, sustenta isso para o judiciário, realiza o depósito do lado do pagamento da indenização justa e prévia, e o judiciário, então, por força sua, ordena a desocupação, inclusive, mediante força policial. Esse, então, é um dos limites do poder de polícia do município, aquelas cláusulas de reserva do judiciário. Precisamos do judiciário para impingir muita força. Quando não é necessária essa força, o município pode fazer por conta própria. Ele poderá, por exemplo, embargar o estabelecimento, até determinado cumprimento de alguma obrigação, ele poderá suspender as licenças se verificado algum dano ambiental, conforme nós já falamos sobre essa questão da sustentabilidade urbana, ou seja, ele tem meios para poder fiscalizar, mas nem toda consequência do meio que ele utiliza para fiscalizar ele vai poder fazer de conta própria. Exemplo do que falamos aqui sobre a desapropriação. Um dos maiores instrumentos que nós temos de política urbana, ao lado do plano diretor, que se mostra como a maior referência de instrumento para a política urbana no município, é o zoneamento. Muitas vezes até mesmo ignorado pela população, o zoneamento se mostra como um dos mais poderosos instrumentos de política urbana no município. E por que disso? O zoneamento é que vai tratar aquilo que pode e aquilo que não pode no município. Muitas vezes o cidadão adquire uma casa, achando que ali é uma área plenamente residencial de habitações unifamiliar, ou seja, de casas, e do dia para a noite ele se vê surpreendido com um prédio do lado. Por que disso? Porque o zoneamento assim o permitiu. A questão do zoneamento trata de forma macro, principalmente quando presente no plano diretor, tudo aquilo que vai poder fazer em toda a malha urbana do município. Nele vai falar aonde pode ter prédio, aonde pode ter comércio, onde que vai poder fazer parcelamento, onde não pode, onde que são as áreas de preservação ambiental, onde não pode, onde pode ter os equipamentos regionais, onde não pode, aonde vai passar o sistema de transporte, o macro, o sistema viário, até mesmo a tendência da cidade para onde vai crescer. Nós vamos ver lá os eixos de desenvolvimento da cidade, ver aonde vai poder ter o maior adensamento. Então, o cidadão, quando compra um lote, ou compra já uma casa, em determinado eixo de desenvolvimento da cidade, não se engane. Ali, se não amanhã, mas num futuro próximo, podemos vir a ter, sim, prédios. Então, como a ninguém é dado desconhecer a lei, principalmente aquela lei que lhe afeta todos os dias, não poderá se dizer surpreendido ou sentir prejudicado, porque está adquirindo uma região onde pode ter um alto adensamento, ou que pode ter um grande equipamento. Isso é muito comum em bairros notoriamente residenciais e surge ali um grande equipamento, um grande equipamento comercial. O exemplo que nós sempre adotamos é do shopping. O shopping é uma via de mão dupla para muitas pessoas. Ela valoriza o seu empreendimento, mas ele detesta o shopping porque ele traz muito trânsito, ele traz muita movimentação. Sendo a cidade um centro de conflito por excelência, a cidade, ela vive sendo espalhada os usos dela de acordo com o zoneamento. Por isso que o zoneamento é tão importante. O município, se deseja crescer para determinada região, ele invoca naquela região ali um alto poder de adensamento. Se, por outro passo, em determinada região da cidade já tem uma concentração muito grande de habitantes, ele pode tornar o adensamento ali um pouco mais difícil. Mas como? Lembra que falamos da autória ou anerosa do direito de construir, que é o poder que nós temos de poder verticalizar, de comprar o solo criado? O solo criado para essas determinadas regiões pode ser mais caro. Tão caro que pode desestimular, não impedir, mas desestimular o adensamento naquela região. Muitas vezes é chamado até de zonas ou áreas de desaceleração de densidade. Justamente para isso. Já tem muita habitação lá, mas o plano diretor me autoriza a construir. Quero construir. Posso construir? Pode construir. Mas você também vai ter que arcar com um custo maior. Você quer construir aqui? Sem problema. Só que o seu custo para construir aqui vai ficar mais alto, porque você vai ter que pagar mais caro pela autória ou anerosa. Em contrapartida, temos determinadas regiões onde o município agora quer trazer a população. Ele quer trazer a população por quê? Porque o município quer adensar, porque quer adensar, porque adensamento vai valorizar a cidade? Muitas vezes até que não. O adensamento para determinada região pode ser um estímulo para a ocupação dos equipamentos que ali se instalam. Muitas vezes nós temos cidades que temos escolas em determinado bairro, mas não temos aluno. Não temos alunos porque ali não tem o adensamento necessário para ocupar aquelas escolas. E uma vez que as escolas não têm a quantidade de alunos necessária, ela acaba fechando. Ela acaba virando um transtorno para a própria cidade, porque ela vai ser ocupada por marginalização. Então, o adensamento. Se o poder público e o município querem trazer uma maior ocupação para cá, eu quero que o município cresça mais para essa região, eu promovo uma facilitação do crescimento para cá. Eu promovo mais eixos que podem ter um adensamento lá. E eu posso diminuir o custo da operação também. Eu posso fazer esse solo criado que nós citamos aqui mais barato. Eu posso falar de uma área de crescimento de adensamento, uma área de aceleração de crescimento, uma área de promoção de adensamento. Vai ser uma área, então, que é estimulada pelo poder público para poder crescer. Mas isso é bom para a cidade? Pode ser muito bom para a cidade. desde que ali também comporte esse novo adensamento. Da mesma forma que forçar a desaceleração de outras regiões pode ser bom para a cidade. Quer dizer que nessas áreas de desaceleração, nós já temos uma quantidade de pessoas que já é suprida e os equipamentos ali conseguem suprir aquela demanda. Uma maior quantidade de pessoas lá pode vir, inclusive agora, a prejudicar a utilização desses equipamentos. uma praça pode ficar muito cheia, as vias de acesso a esse bairro podem ficar muito congestionados, os hospitais congestionados, as escolas congestionadas. Então, o adensamento é um instrumento que nós devemos ter cuidado. O adensamento deve ter cuidado com base no zoneamento. Então, o zoneamento se mostra, como dissemos, uma importante arma para o planejamento urbano da cidade. Vamos ouvir a próxima pergunta. O que são áreas especiais de interesse social? As áreas especiais de interesse social ou em alguns municípios chamados de zona especiais de interesse social, às vezes, são áreas delimitadas pelo zoneamento, pelo plano diretor, ou até mesmo criadas ao longo do município por força de um procedimento administrativo próprio, onde se cria um regramento de ocupação. O que isso quer dizer? Significa que naquela região que está sendo proposta a ex ou que já tem desenhado as ex de interesse social, ela é destinada para a população de baixa renda. destina-se determinada parte do município, parte do zoneamento a atender a demanda social. Daí o nome Zonas Especiais de Interesse Social ou Áreas Especiais de Interesse Social. O interesse social que aqui está tratando é a moradia. A moradia é como um dos principais interesses sociais que nós temos no país e no mundo. O déficit habitacional de cada cidade muda, mas persiste. o déficit habitacional deve ser corrigido. Tanto é que nós temos programas governamentais e aí nós voltamos inclusive à resposta da segunda pergunta que perguntou qual é o papel dos entes federados, inclusive de facilitar a moradia que é de interesse social. O que nós temos o exemplo do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida exige que seja feita uma construção menor, uma construção mais simples, uma construção que seja mais acessível à população. Uma vez mais acessível à população, maior quantidade de pessoas podem sair de situação de risco ou situação indigna a morar agora numa residência própria. Esse é o grande objetivo das áreas especiais de interesse social ou zonas especiais de interesse social. Nela, o loteador, o parcelador, o empreendedor vai poder utilizar de menores espaços, de menores infraestrutura a poder fornecer habitação para essa população. Imagine que para uma cidade todos os lotes mínimos da casa sejam de 300 metros quadrados. O custo da terra para você fazer uma casa de um lote de 360 metros quadrados é X. em uma área especial de interesse social ou zona especial de interesse social você pode limitar esse tamanho mínimo da área. Você pode ainda mais diminuir você pode colocar 200 metros quadrados. Nós diminuímos então um terço da área necessária para poder fazer habitação. Isso consequentemente gera para o custo da operação uma diminuição. Eu não vou precisar agora gastar mais X. eu vou poder gastar agora um X dois terços de X para poder fazer adquirir. Sendo dois terços de X eu posso construir também uma área menor já que a minha área de construção ela é proporcional ao meu lote. Se meu lote é menor minha construção é menor. Se minha construção é menor meu custo para poder fazer a casa é menor. Se meu custo para fazer a casa é menor eu posso oferecê-la a um preço menor. E dessa forma consegue atender inclusive aos preceitos sociais do programa Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro tipo de programa que vise atender a demanda social por habitação por equipamentos públicos etc. Sendo o custo da operação menor será a oportunidade para a população de baixa renda poder ocupar aquelas áreas. Quanto maior a população que for ocupar essas áreas menor o déficit habitacional. Daí a importância das AEs ou ZEs das áreas de interesse social ou zonas de interesse social com o zoneamento. O zoneamento é que traz a justa medida para isso. O zoneamento é que vai permitir logo de cara que determinada região vai ser abastecida de habitações de interesse social de equipamentos comunitários é as zonas que mais necessitam por exemplo de creches hospitais escolas ao passo que outras determinadas regiões da cidade por serem já adensadas por população que não necessita desses benefícios habitacionais de interesse social elas podem ter como reduzir desse tipo de equipamento então poderia ser tudo direcionado para lá. Vejam portanto a importância que é as áreas especiais que são as áreas especiais de interesse social elas através do zoneamento podem promover uma diminuição significativa do déficit habitacional da cidade e é exatamente por isso que alguns municípios não limitam as aeis ou as zeis diretamente no seu plano diretor e tornam aquilo lá fixo vários municípios admitem em seu plano diretor que sejam criadas aeis na cidade e elas vão ser criadas através de um procedimento administrativo obviamente atendido ao que dispõe o plano diretor mas ele vai poder atender a determinadas características a promover ali naquela região da cidade uma nova aeis uma nova zeis normalmente esse procedimento segue o seguinte rito ele tem já um embasamento do plano diretor ou de uma lei específica que vai tratar de como que vão ser criadas normalmente é uma situação onde perto daquela zona já tem toda uma infraestrutura que merece ser ampliada e ele propõe que aquela área dele que seria ocupada pelos ritos normais do plano diretor sofram os benefícios das zonas especiais de interesse social ou seja que se admita naquela região edificar a menor num lote menor com frações de habitação menor isso vai passar por um colégio normalmente esse colégio ele é feito de participações públicas e de participação privada novamente sempre na matéria de urbanismo nós devemos passar para a participação público ou privada na gestão urbana devemos sempre ouvir a demanda da população o conselho de políticas urbanas o nome que se dê mas é um conselho que vai ser composto por entidades públicas e por entidades privadas que vão ver a necessidade daquela zona vão verificar o atendimento daquilo lá vão verificar as necessidades daquela região ok você vai poder fazer aqui desde que você promova na criação de áreas institucionais para creche para escola para centros ambulatórios ele vai poder criar essa região mas ele vai ter que ter essa contrapartida para ele poder fazer a demanda e chegamos novamente na questão da gestão democrática da cidade a gestão democrática da cidade é o maior poder que a população tem para gerir a cidade muito se pensa que a gestão democrática é que a participação popular é meramente através de voto está chegando a eleição eu vou votar vou eleger o meu o meu representante e pronto minha função com a cidade acabou assim não é ao longo dessa semana nós sempre tratamos a importância que é a gestão participativa a participação da população em realizar o controle o gerenciamento da cidade e para a política urbana isso é mais importante ainda é de extrema importância que o município ouça a população como é de extrema importância o munícipe falar o que ele é expor o seu entendimento expor a sua vontade determinada região da cidade ali perto de mim não tem creche e a população inteira clama por creche vamos criar um desenvolvimento para lá ou então tem lá a creche mas ela não tem nenhum tipo de infraestrutura não tem asfalto não tem iluminação não tem sarjeta não tem calçadas vamos então provocar para lá tem calçadas mas as calçadas elas não não respeitam o plano de mobilidade urbana o cadeirante não consegue chegar até lá ou ou se manter na calçada ou seja esses problemas que muitas vezes o município ignora e ignora muitas vezes até não por falta de vontade mas por falta de pessoal de poder ir lá olhar é o que torna tão importante a participação do município da população junto ao município o município deve ter não só os seus fiscais de quadro mas deve contar com a população de ser o seu fiscal a população deve ser o maior fiscal dela mesma a população deve entender que a cidade é dela sendo dela ela deve cuidar e como que ela cuida pedindo opinando provocando e por que não ordenando o crescimento do município ou as ações públicas para atender aquela demanda e ela faz isso através de conselhos ela faz isso através de comitês ela faz isso através de audiências públicas ela faz isso através de constante participação pública sempre que o governo quiser fazer alguma coisa e consultar devemos participar por escrito online nos sites de participação popular de peticionamento são formas que o poder público palatinamente não ignora a gestão virtual da cidade chamado por alguns gestão virtual que é justamente o peticionamento eletrônico tem ganhado tanta repercussão que inúmeros projetos de lei circulam no sentido de atender de dar validade àquele peticionamento várias pessoas não conhecem ou não tem acesso muitas vezes aos abaixos assinados que se localizam em cidade aqui ou ali para propor determinada situação deste modo estão se querendo viabilizar o posicionamento virtual da população aceitar que determinados sites sejam sites oficiais ou criados para isso para que tenha um peticionamento eletrônico que são formas da participação popular outra forma que a participação popular tem que ter e que tem que ser viabilizado é que normalmente o município o estado e a união ao promover a audiência pública promove a audiência pública no seu sentido rígido abre-se um auditório a população é convocada em determinado horário muitas vezes em horário de expediente ou no final do dia convoca a população e a população ali opina mas no meio que nós temos hoje tecnológico e justamente com base nesse conceito que nós falamos de aproveitamento da estrutura virtual das redes sociais etc nada impede hoje como ideia de que o município promova um debate online nada impede que sejam criados um fórum de discussão entre o poder público e a população de forma virtual desta forma facilitaria e muito para a população que quer opinar mas como aquela audiência pública ocorreu às nove horas da manhã e ele está no trabalho ele não pode opinar se for uma opinião virtual ele pode talvez tomar um tempo e poder peticionar poder manifestar a sua opinião via internet fazer a sua contribuição de forma virtual sem não presencial hoje pelos mecanismos que nós temos de transmissão sempre ao vivo de algumas sessões de formatação das redes sociais e do meio de comunicação por que não exigir do município exigir do estado exigir da união criação de mecanismos para que isso se torne realidade também para a consulta pública esta é uma das formas da participação popular da gestão popular da coisa pública é oportunizar e fazer criar situações onde a população possa opinar do jeito mais amplo possível não há no ordenamento qualquer obrigação de que a audiência pública seja exclusivamente eu não tiro a validade ou a necessidade da audiência pública como forma de auditório mas também permitir dar validade para a opinião de forma virtual de uma forma não presencial como o sistema virtual é uma realidade hoje no Brasil e no mundo devemos utilizar e cobrar da nossa governança e aí entra a participação do direito urbanístico nesse sentido de forçar o seu governante para atendendo a política urbana atendendo a gestão democrática da cidade em oportunizar ao cidadão a maior forma e mais ampla forma de manifestação possível sendo que um fórum utilizando a internet de alguma forma usar o sistema não presencial é sim uma forma muito válida para expressão de opinião da população além da população nós temos também as entidades representativas da população nós temos que cobrar dos nossos conselhos profissionais nós devemos cobrar das associações de bairro e dos representantes comerciais enfim que eles representem também na estruturação e facilitação da coisa pública um exemplo que nós vemos muito é uma realidade que nós temos a maioria das cidades do país é a situação de aprovação de projeto que muitas vezes a cidade se mostra prejudicada por conta do atraso do projeto isso é uma questão que deve ser levada em conta pela população ao poder público para que ele possa gerir de melhor forma a sociedade vamos a nossa terceira pergunta como a população pode participar da gestão governamental a população pode participar dessa forma que nós estamos tratando aqui ela cobrar de seus representantes legais ela indo diretamente para questionar exigindo uma vez presente uma adequação ao texto pedir suspensão daquela audiência pública de forma a atender aos comandos da lei tivemos uma oportunidade de participar de uma audiência pública onde estava se discutindo justamente a revisão de um plano diretor de uma cidade neste momento uma situação muito interessante ocorreu e que demonstra como que a participação pode participar ao longo da audiência pública foi discorrendo quais eram os pontos do plano diretor que seriam alterados ao chegar ao final dessa explicação uma senhora de aproximadamente uns 70 anos levantou a mão e disse que exigia uma nova audiência pública porque ela queria ter tempo para poder analisar aquilo que foi escrito e aquilo que foi explicado nesse momento o presidente da sessão determinou que se terminasse a explicação então das alterações e suspendeu a audiência pública tendo sido remarcada para 15 dias posteriores ou seja uma única pessoa uma única cidadã se predispôs a discutir no universo de 200 pessoas que estavam naquele auditório uma única pessoa levantou e exigiu uma nova audiência pública para que lhe desse tempo de analisar aquele projeto que estava escrito e assim foi feito e isso demonstra de forma muito clara como que a participação popular pode ser muito forte pode ser muito significativa a discussão que teve na outra audiência pública que retomou partiu das considerações da população porque a população agora teve o maior tempo para poder discutir e foi uma das audiências públicas da qual eu presenciei da maior proficuidade porque ao invés de ter sido exposto do município para a população ocorreu o inverso a população trouxe para o município a sua demanda e trazer ao município a sua demanda é das formas que a população deve mais participar seja diretamente como fez essa senhora seja através de entidades de classe seja através de conselhos representativos ou a união de populares que vão fazer petições ao poder público que vão poder fazer manifestações para ser ouvido manifestações desde pacificamente até mesmo essas manifestações que nós vimos recentemente sobre o transporte público ela é uma forma de participação se a população entende que ela não consegue ser ouvida pelos meios tradicionais pelo governante ela utiliza de outro meio ela paralisa o sistema ela paralisa o transporte público ela impede o acesso da população ou dos servidores a algum órgão público e é uma forma de ser ouvida uma vez ouvida pacificamente o governante inevitavelmente irá convocar a liderança daquela manifestação para ouvir é uma forma de participação da população na gestão pública é uma forma de se fazer ouvir o que importa para o direito urbanístico é o objetivo as formas ela tem algumas já previstas em lei como a participação desses conselhos temáticos de participação público-privado dessas participações em audiências consultas e debates públicos bem como a participação direta da população inclusive sobre isso algumas considerações devem ser feitas a respeito de debate consulta e audiência pública os três nomes muitas vezes são dotados como sinônimos mas sinônimos não são audiência e debate público são formas colegiadas da população com o poder público de forma mais aberta audiência pública por exemplo fecha-se um auditório chama a população para assistir a exposição de algum tema de alguma alteração legislativa e eles assim então debatem normalmente o debate público ele fica mais circunscrito a determinadas classes são setores de alguns bairros da cidade alguns setores das entidades privadas que devem ser ouvidas porque a lei trata mais especificamente sobre eles ou seja uma coisa menor ao passo que a consulta pública ela é uma questão mais técnica a consulta pública a administração solicita o conhecimento público para tratar de um assunto dela ele provoca aqui ao cidadão uma lei que vai tratar dos novos padrões de construção ou seja ele exige então da população conhecimento arquitetônico e de engenharia e solicita deles alguns pareceres algumas opiniões técnicas de forma a atender então a nova lei veja portanto como dissemos que o direito urbanístico trata de várias questões que reforgem especificamente ao direito a consulta pública é um dos principais instrumentos para que isso ocorra ele vai tratar de forma técnica de uma forma que o direito não alcança para poder discutir a elaboração daquela lei de forma a atender todo mundo ah e quem vai poder participar das audiências públicas quem vai poder participar desses conselhos de participação público privados tem que ser também uma classe específica tem que ser um setor específico não em absoluto todos independente da formação acadêmica ou atuação profissional atua na cidade sofre as consequências da cidade então quem deve opinar quem mora na cidade quem sofre com as mazelas da cidade e que pode promover sugestões porque vivencia no dia a dia quem participa dos conselhos das audiências públicas deve ser a população na primeira aula citamos inclusive o exemplo daquele morador que desce do seu apartamento do 15º andar vai ao subsolo pega o carro dirige por meia hora enfrenta um trânsito para poder trabalhar no outro lado da cidade e no meio do caminho recebe uma ligação de que a sua colaboradora doméstica não vai poder participar não poder trabalhar porque o transporte não passou lá isso é um microsistema que mostra o problema da cidade é a mobilidade urbana é o uso do subsolo é o potencial construtivo são pessoas comuns todos nós é que sofremos isso dessa forma todos nós devemos participar vimos então hoje para fazer um resumo sobre a importância da política urbana no país e os mecanismos que eles podem ser utilizados citamos inclusive aqui uma das maiores repercussões que é uma inovação do estatuto da cidade que é a operação urbana consorciada por fim chegamos a gestão democrática da cidade e a população pode participar te aguardo na próxima aula muito obrigado tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tv.br www.tv.br